E aí galera que acompanha o canal Truque Force, vamos a mais uma polêmica aqui no canal. O caminhoneiro desse vídeo, conhecido no trecho por Naruto, ficou revoltado após ser parado pela PRF e ter que tirar vários acessórios do seu caminhão. Na minha opinião, o Código de Trânsito Brasileiro é muito rigoroso quanto à instalação de acessórios dos veículos. E você, o que acha? Assista ao vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. O que passando das humilhações que a gente anda passando pela estrada afora aí. O trabalhador, o brasileiro, corre atrás que luta, passa por isso aqui ó. PRF tá fazendo eu tirar essas capas de pó. Não pode, vem de fábrica, mas não pode andar, né? A fábrica tá errada. Os farol aqui da frente, eu vou ter que tirar com esse farol de baixo. Aqui ó, chega aí pra vocês verem. Essa luz aqui ó, ela é pra clarear aqui, pra segurança da gente mesmo. A gente vê um eixo, um eixo soltando. A gente vê um parafuso frouxo, é segurança da gente. Dos outros usuários da física também, vou ter que tirar aqui ó. Aqui. O seu guarda falou que isso aqui ó, é contra a lei. Eu tenho essa luzinha aqui, gente. Isso aqui eu vou ter que arrancar. Diz que isso aqui atrapalha. Isso aqui tá atrapalhando quem? Eu trabalhei o dia todo rapaz, eu rodei a noite toda. Entendeu? Fusco mesmo pra descarregar. Descansei um pouco. Tô aqui lutando, correndo atrás pra pagar as contas da gente. Pra ficar aguentando esse tanto de humilhação, uai. Cadê o presidente que disse que ia mudar? Bolsonaro vai mudar, não sei o que, mudou o que moço? Nossa, tá sendo só humilhado dia pós dia pela polícia. É só humilhação. Uai, quem aguenta isso moço? Meu caminhão tá todo errado. Essas capas de porco que tá aqui dentro ó. Vou ter que arrancar isso aqui gente. Por que que isso aqui tá atrapalhando alguém? Cadê o ministro do transporte? Meu filho, acorda. Cês vão ficar sem caminhoneiro. Ninguém aguenta isso mais não, uai. Daqui um dia cês vão ter que carregar nas costas as cargas de vocês, uai. Tá todo mundo saindo fora da profissão. Acorda. Já tá faltando motorista. Eu mesmo não quero mais isso, uai. Olha aqui o meu filho que tá gravando. Ele tá vendo a humilhação que eu passei aqui agora. Uai. Eu tô sendo tratado igual bandido, moço. Eu tô trabalhando, lutando. Sendo tratado igual bandido. Eu vou ter que arrancar as capas de porco. Isso aqui tá atrapalhando quem, gente? Aqui também eu vou ter que arrancar, ó. Entendeu? Isso que essa luzinha aqui tá errada. Isso aqui é segurança. Gente, onde é que a ponta da carreta tá indo de noite? Será possível, gente, um trem desse? Quem é que tá fazendo essas leis? Isso que tá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Uai. Ele tá fazendo essas leis, não entende não, uai. Não entende lei não, uai. Pelo amor de Deus, o que é com a luzinha daquela atrapalha? Gente, mas não aguenta mais não. Tem dó. Então vocês dão um jeito, muda essas leis, organiza isso aí. Entendeu? E vê que essas policiais aí, que eles dão uma moralzinha pra gente. Nós não aguentamos mais não. E outra coisa, eu vou ter que ficar aqui até 11 horas da manhã amanhã pra liberar o caminhão. O caminhão tá retido. Tá bom? Passar bem, obrigado. E nós não aguentamos mais não.